Olá, eu sou a Ellen Contro, sou psicóloga e coach e estou aqui hoje na SB Coaching fazendo o Executivo porque eu quero me tornar uma Master Coaching, quero atuar como executivo Bom, eu quero ser uma coach, na verdade eu quero ser a melhor coach da Europa aliás, eu quero levar a SB Coaching para a Europa porque o que a gente experimenta aqui é realmente inigualável a nossa vida muda, os nossos estados mudam por consequência a nossa família muda, as pessoas ao nosso redor mudam e fazer coaching é a melhor coisa do mundo porque por onde a gente passa a gente melhora a vida das pessoas e a nossa própria vida, a nossa própria história é isso